Olá, boa noite. O Frente a Frente de hoje vai tratar de um tema que pautou o primeiro ano do governo Sartori, as finanças públicas do Estado. O nosso entrevistado está com a chave do cofre do governo nas mãos. É o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Filiado ao PMDB, deputado estadual, federal, prefeito de Campo Bom, ele foi o escolhido pelo governador José Ivo Sartori para comandar a economia pública do Rio Grande do Sul, que tem o maior déficit do país, algo em torno de 4 bilhões de reais. Para conversar com o secretário, nós recebemos os jornalistas Marta Esfredo, colunista de economia do jornal Zero Hora, Afonso Ritter, colunista do jornal do Comércio, comentarista da TV Bandeirantes e da rádio Bandi AM, e o jornalista Gilberto Simões Pires, editor do site Ponto Crítico. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site tve.com.br e também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Secretário, seja muito bem-vindo. Gostaria de começar perguntando para o senhor, entre 1971 e 2014, o governo do Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou em 37 vezes. Apenas 7 vezes o governo gaúcho não fechou o ano no vermelho. Neste período, a partir da redemocratização, o Brasil foi governado quatro vezes pelo PMDB, duas pelo PT, uma pelo PDT e outra pelo PSDB. Perdão, o Rio Grande do Sul foi governado quatro vezes pelo PMDB, duas pelo PT, uma pelo PDT e outra pelo PSDB. Eu pergunto para o senhor, por que diferentes linhas político-econômicas, diferentes modelos de gestão não conseguiram estancar essa sangria? Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, satisfação de estar aqui. Na verdade, é um somatório de circunstâncias que foram levando o Estado do Rio Grande do Sul à realidade que nós estamos a vivenciar agora em 2015. Talvez as coisas fossem diferentes na sua interpretação. Talvez a transparência que hoje se exige possa ser maior. A instantaneidade também é um fator que faz com que a sociedade busque mais ávidamente um volume de informações, de forma a contemplar as suas necessidades. Por outro lado, nós temos que considerar o fato de que nesse tempo de 44 anos, onde 37 anos o Estado gastou mais do que arrecadou, alternativas que eram possíveis e estavam à disposição e não eram difíceis de serem engendradas ou lançar mão para delas fazer frente às dificuldades momentâneas pelas quais passava o Tesouro do Estado. Num primeiro momento, mais especificamente nas décadas de 70 e 80, o Estado do Rio Grande do Sul, não que não tenha dificuldades nos anos e décadas anteriores a esse período, foi se endividando por conta de financiamentos mais facilitados e sem marcos legais do ponto de vista do volume desses financiamentos. Nós tivemos um período em que a inflação permitiu com que maior facilidade os dados e a realidade do ponto de vista da gestão pudessem ser um tanto quanto dificultadas na sua visualização. Ela é, por si só, compreensível hoje como algo nefasto do ponto de vista da economia e especialmente para o conjunto da sociedade, notadamente para os trabalhadores. Mas para a atividade pública, para o gestor público, a inflação acima de dois dígitos, ela pode eventualmente até mascarar ações administrativas e de gestão, dando a ideia ou eventualmente até a falsa ideia de bons resultados. Da mesma forma, nós tivemos um período em que nós tínhamos ativos bastante significativos que permitiram, Daniel, que o Estado, em se desfazendo dos mesmos, pudesse carregar para o Tesouro do Estado um volume significativo de recursos para fazer frente àquelas dificuldades. Nós tivemos um período em que um governante descobriu a possibilidade de concentrar numa única caixa, numa única conta, as contas mais volumosas, mais expressivas do Estado do Rio Grande do Sul, por volta de 430, 440 contas bancárias, carreando para o chamado SIAC, Caixa Único do Tesouro do Estado, um volume significativo de recursos. Nós tivemos um período também em que o Estado descobriu, através da sua liderança governamental, a possibilidade de fazer frente às dificuldades de pessoal para a sua manutenção em dia, ou de custeio eventual, ou até mesmo para eventualmente investimentos, buscou lá depósitos judiciais tributários, aquele em que o Estado é parte na contenda judicial. Posteriormente, nós tivemos aí a descoberta de um volume ainda mais significativo de recursos, que são os depósitos judiciais não tributários, onde aqueles em que o Estado não é nem parte da LIDE, mas que o Estado acabou apropriando-se desses recursos para utilizar e fazer frente às suas dificuldades, notadamente nos últimos tempos, em especial, e mais fortemente nos últimos quatro anos que nos antecederam, para pagar folha de pagamento e fazer o custeio do Estado do Rio Grande do Sul estar em dia. Enfim, chegamos a um momento que não tem mais esses artifícios. E mesmo que os houvesse à nossa disposição, há uma orientação do governador Sartori, no sentido de encontrarmos mecanismos que façam o equilíbrio fiscal, mesmo que isso possa nos custar, de certa forma, alguma incompreensão, algum prejuízo político-eleitoral, mas não é isso que move o governo e aqueles que, eventualmente, o governador convidou para formar a sua equipe. Nós chegamos até esse momento e imaginamos que daqui possamos projetar um Estado que seja diferente deste que nós convivemos até agora. Não porque os instrumentos já não estão mais ao nosso dispor, mas também, num somatório disso, a convicção, a fé e a determinação do governador Sartori de encontrar mecanismos que sejam definidores, como um marco perene para a existência de um Estado mais protagonista e com capacidade de investimento às suas dispensas. Secretário, o senhor imaginou, agora, no final do ano, o senhor chegaria a esse momento tendo pago salários do funcionalismo? Eu confesso que... No começo do ano? No começo do ano, Afonso, eu e o conjunto dos servidores da Secretaria da Fazenda ficamos seguramente na expectativa de como nós nos encontraríamos em dezembro. Já sabíamos que as dificuldades seriam terríveis durante o transcorrer dos 12 anos, dos 12 meses do ano. No entanto, não imaginávamos que essa situação fosse agudizar ainda mais por conta daquilo que nenhum de nós contava, que era essa questão de derreter a economia nacional, um sorvete no verão a derreter-se rapidamente, que nos impuseram aí, infligiram uma condição de receita muito aquém das nossas expectativas mais pessimistas. E isso seguramente ampliou-se ainda mais o quadro de dificuldades. Como é que terminou a receita deste ano? Bom, nós temos uma previsão de ter só no ICMS uma receita superior a um bilhão de reais líquidas para o Estado, a menos do que nós projetarmos. O orçamento de 2015 no ICMS, ele é de 29 bilhões e 200 milhões aproximadamente. Fizemos aí uma reprogramação orçamentária, porque o orçamento estava supervalorizado, superavaliado na sua receita e subavaliado na sua despesa. Fizemos uma reprogramação orçamentária e trouxemos para patamares que entendimos os adequados. 28 bilhões e 9 milhões de reais no que se trata o maior tributo, o ICMS. Nós devemos fechar o ano com algo ao redor de 27 bilhões de reais, tão somente, de ICMS. E olha que nós fizemos aí um programa de recuperação fiscal, que não estava no nosso prognóstico no início do ano. Imaginávamos fazê-lo tão somente no ano vindouro, 2016, mas que se não fosse isso, teríamos deixado de arrecadar aproximadamente meio bilhão de reais, 500 milhões de reais, que imaginamos fecha até o final do ano, porque até agora, precisamente, arrecadamos 470 milhões de reais para o Tesouro do Estado. Secretário, os salários acabaram sendo pagos em dia, em termos, porque houve parcelamentos, mas a gente está observando que há relatos de servidores tentando fazer o empréstimo que o Estado se comprometeu a fazer no Banrisul, enfrentando muitos problemas para obter esse empréstimo. Esses problemas estavam previstos, o banco insiste que os tomadores desse empréstimo têm que estar com o nome limpo no mercado, e isso está provocando sérios problemas. Há alguma forma para tentar azeitar isso nesse final de ano, que já está tão complexo? Eu acho que, de certa forma, nós poderíamos ter comunicado um pouco melhor essa situação. Complexa, difícil. Mas, digo da minha compreensão em relação a isso. A Secretaria da Fazenda fez aquilo que lhe competiria fazer. E, seguramente, nós imaginávamos que pudesse ter menos dificuldades para os servidores públicos estaduais a hora de acessar a esses compromissos relacionados a um financiamento bancário. A verdade está que o Estado não tem e comprovadamente não vai pagar em dia o 13º. Já imaginávamos isso no início do ano. E projetamos aí um parcelamento, aprovado pela Assembleia Legislativa, de pagarmos, a partir de junho, 10% a cada mês, para completarmos 50% no mês de novembro de 2016. Estas são as possibilidades que nós imaginamos encontrar favoráveis para fazer o pagamento para o conjunto dos servidores públicos estaduais. Bom, por outro lado, nós também estimamos aí um abono por conta das dificuldades que nós estamos a impor ao servidor público de não ter esses recursos originários do Tesouro do Estado. Esse volume de recursos, como se um abono fosse, permite minimamente dar-lhes condições de conforto, de certa forma. Por outro lado, o Banrisul abriu uma linha de crédito específica para os casos dos servidores públicos, que se concentram em volume bastante grande em contas com o Banrisul, para que eles pudessem, aqueles servidores que assim entendessem, acessassem a esses recursos, a essa linha de crédito. E me parece que estão fazendo. Quanto às dificuldades eventuais de alguns servidores, isso talvez possa se refletir na comunicação que poderia ter sido um pouco melhor. E espero que o Banrisul faça isso hoje durante o transcorrer do dia, para que os servidores públicos estaduais possam sentir os prejuízos o mínimo possível em relação às dificuldades que o Estado vem enfrentando em pagar as suas contas em dia. Secretário, eu acompanho a parte financeira, até porque faz parte do meu métier desde o tempo que lecionei na faculdade, a minha matéria sempre foi Orçamento e Controle Financeiro. Eu não tinha nenhuma surpresa em verificar que as contas estavam aí. Até me reuni antes do segundo turno das eleições, conversando com o governador, e eu disse para ele, olha, pela minha forma de ver, as fontes de financiamento estão esgotadas. Todas aquelas que já foram experimentadas por outros governadores, elas chegaram no ponto de esgotamento. Ora, sabendo disso, a gente sabia perfeitamente que o ano de 2014, ele provocaria um déficit superior a 4 bilhões, até eu acho que esse número está um pouco errado. E o ano de 2016, por conseguinte, porque nós temos despesas obrigatórias e as discricionárias. As obrigatórias, o senhor não tem nenhuma competência para mudar. E nem tampouco a própria Assembleia Legislativa pode mudar, porque algumas delas estão inseridas no que se chama de cláusulas pétreas. Então, nós já sabemos, por antecipação, que o ano de 2016 vai ser ruim. Primeiro, porque não se paga o déficit anterior. E segundo, porque se cria um déficit adicional, porque a receita, de novo, pode vir a surpreender alguns a menos a mim. E as despesas não vão surpreender mais. A não ser que elas venham surpreender negativamente por aumentos que acabam sendo obrigados a dar por assinaturas que já foram dadas no passado. Portanto, nós estamos aí diante dessa situação. O que acontece daqui para frente? Nós vamos continuar não pagando fornecedores e pessoas que têm direitos, por outras razões, até de ações judiciais como precatórios, para favorecer aqueles que são considerados os privilegiados, que nem passam pela questão do emprego, porque eles têm estabilidade. Como é que o senhor vê isso? É da sua competência discutir essa questão, como secretário da Fazenda? Como cidadão, é da minha competência fazê-lo, como a qualquer um, Gilberto. Ainda mais em momentos que me parecem oportunos para isso. De nós avaliarmos toda essa situação do ponto de vista da atividade pública, da atividade privada, das relações do Estado com os cidadãos como um todo. Eu acho que é um momento rico para fazermos. E é uma oportunidade. Eu vejo como oportunidade até mesmo esse cenário que nós estamos vivendo do ponto de vista macroeconômico e do ponto de vista político. Essa é a efervescência que se vê, em especial, na capital federal. Por outro lado, as situações que os Estados estão a enfrentar agora, a partir de agora, cada vez mais agudas, também vão permitir reflexões nesse sentido. O caso do Rio Grande do Sul talvez seja o mais emblemático. O Daniel disse bem na sua abertura. O Rio Grande do Sul é reconhecido por todos e aí não é algo para aloas ou para nos vangloriar como um Estado em maior volume de dificuldades e que definitivamente esgotou toda a sua capacidade, formas criativas de fazer frente aos seus déficits, às suas contas que são fixas. Por outro lado, eu vejo também uma outra situação. Nós temos carregado para 2016, o 13º, como você falou, fornecedores terceirizados, convênios com prefeituras, casas hospitalares, algo que nós imaginamos acima de 700 milhões de reais ao fim e ao cabo de 2015. Isso ultrapassa em muitos, os 2 bilhões de reais que saem desse ano para 2016 serem resgatados. Somado aos 4 bilhões e 600 de déficit previstos financeiros para 2016, nós num somatório teríamos bem mais de 4 bilhões e 600 milhões de déficits, déficit financeiro, não orçamentário. É falta de dinheiro, é caixa mesmo para o ano de 2016 fazermos frente às nossas responsabilidades e compromissos. Secretário, e o momento... Deixa só para ver como é que ele... Eu concluiria, me perdoe, Afonso, eu concluiria dizendo o seguinte, o governo fez um exercício brutal de enfrentamento no ano de 2015, ouso até dizer que fazia tempo, ou raro seria o governo, no Estado, independente da sua coloração partidária, que tenha tido tamanho protagonismo no enfrentamento destas questões. Quer seja na orientação do conjunto do secretariado, dos gestores públicos que compõem o seu grupo de trabalho, da mesma forma das manifestações, que as lideranças desse governo, e em especial, e notadamente, o caso do próprio governador Sartori, apontando o caminho que exatamente queremos e devemos percorrer, e que ele assim nos orienta. E em terceiro, nas relações absolutamente abertas com a sociedade, como nunca se fez até agora, na realidade do Estado, sem colocar para debaixo do tapete, a sociedade hoje, ela está mais afeita a receber essas informações, porque desde o início do ano, nós não nos furtamos de prestar claramente todas as informações, e a imprensa foi partícipe disso como canal que nos propiciou chegar ao conjunto da população. Por outro lado, os projetos que foram remetidos para a Assembleia Legislativa, às dezenas, uma boa parte deles, a nossa base, com coragem e destemor, acabou aprovando, indicam aquilo que o Estado pretende verdadeiramente fazer, enquanto responsável por esse período da nossa história, projetar o Estado do Rio Grande do Sul que seja diferente desse que nós estamos vivendo agora. É um ananá e um abacaxi que nos caiu no colo, mas que nós, definitivamente, dentro das medidas, das possibilidades, resolvemos descascá-lo, mesmo que isso possa significar algum prejuízo político e eleitoral. E vamos continuar fazendo em 2016, porque não tem um outro jeito, que não o enfrentamento dessas questões. Secretário, acho que está todo mundo curioso, desculpe atropelar, Afonso, mas é que para aproveitar o gancho, sobre com quais ferramentas vocês vão descascar esse abacaxi, porque o que todo mundo espera do governo do Estado é uma sinalização para uma solução estrutural para esse problema. Até agora, a gente vem vivendo, o senhor mais do que todos, um mês a cada mês, tentando fechar o caixa daquele mês. Quando a gente vai saber qual é o plano estrutural do governo para tentar fugir do artificialismo e resolver essa solução? Primeiro, eu pego duas manifestações tuas, Marta, que me são oportunas e acho que devemos reproduzir. O artificialismo das situações. Se tem uma coisa que conecta o governo Sartori, o nosso governo, com uma nova forma de gerir as coisas do Estado, é exatamente fugir do artificialismo. Por outro lado, quando tu fala das questões estruturais, elas dão conta de que há um acúmulo de situações que foram sendo, por motivos variados, que não vale a pena que nós julgarmos, entrar no seu mérito, das dificuldades daquele momento histórico, mas que foram produzindo abissal fosso da realidade de um Estado pujante, como o Rio Grande do Sul, rico como o nosso, sem capacidade de investir com recursos próprios. E problemas estruturais, eles não se solucionam de uma hora para outra. E problemas... Têm de ser encaminhados. Exatamente. E problemas estruturais, eles não dão resposta para o cais do tesouro de hoje para amanhã. É isso que realmente faz com que se diferencie o problema conjuntural com o problema estrutural. Alguns são daqui a 20 anos. Alguns são daqui a 20 anos. E daí eu entro, que eles devem ser provocados. Qual é que foi o governo que teve coragem de mandar para a Assembleia? E a Assembleia e a sociedade avalizaram a aposentadoria complementar. Se não é um dos nossos maiores problemas estruturais. Qual é o governo que mexeu nas questões das funções gratificadas, nas licença-prêmio, e que foram aprovadas? São questões estruturais que o governo e o governador Sartori tiveram coragem de enfrentar. Qual é o governo que propõe, de forma primeira no Brasil, uma lei de responsabilidade fiscal que, no mínimo, condiciona, e eu sempre chamo, me perdoe, pode até ser um pouco oportunista, mas é verdadeiro, é uma lei antitarso que diz o seguinte, você só pode dar aumento para os servidores para o seu período de mandato, não para o outro governador pagar, que é o que está acontecendo agora. Nós temos aumentos dados até novembro de 2018. Vai faltar um mês para nós sair do Palácio, do governo, do estado do Rio Grande do Sul, e o governo anterior deu aumento para nós pagar. É para ter uma ideia do quão nós estamos realmente tomando iniciativas para mudanças estruturais do estado. Aí tem um crime duplo. Ficam nesses exemplos, mas tem outros, com certeza. Aí tem um crime duplo. O governador não pode pagar nem se ele não tiver dinheiro no caixa, não é deixar para o outro. A lei de responsabilidade fiscal já limita essas situações, mas, lamentavelmente, não existe. Aconteceu. Secretário, mas eu não vi a minha resposta que a colega levantou. Ou seja, qual é a sinalização para 2016? Ou então, do ponto de vista estrutural, qual é a sinalização que o governo atual está fazendo? Vai vender ativos? Porque em que o aumento do ICMS, que foi uma coisa muito lamentada pela sociedade, em que ele alivia a situação de 2016? Ou seja, ele melhorar? Talvez não. Ele deixa menos pior a situação? É isso? É isso. Aliás, nós já dizíamos isso, tamanha a transparência e a sinceridade do governo. Nós já dizíamos isso quando nos comunicávamos. Quando mandamos o projeto da elevação das alíquotas do ICMS, nenhum governante gosta de aumentar a carga tributária. Nenhum governante. Também não gosta de atrasar salário. Nenhum político gosta de fazê-lo. O fato é que as condições nos obrigam à falta de materialidade, à falta de dinheiro mesmo, nos obriga a essa situação. E nós estamos enfrentando. Vou dar um exemplo. Nós também não anunciamos, Afonso, no início de 2015, que nós iríamos tomar as medidas que nós tomamos durante o ano de 2015. E todos haverão de reconhecer que aquelas que eu citei e outras tantas são medidas estruturais, de fôlego, apontando um Estado diferente. Por outro lado, quando vocês vão vender estatais, vão privatizar, nós mandamos um conjunto de quatro projetos para a Assembleia Legislativa e que eu aguardo a definição da Casa Legislativa Estadual em relação a isso. Bom, pode até ser um cafezinho. Qual é o ativo que o Estado possui hoje que pudesse ser mais reluzente e que saísse da categoria de cafezinho e pudesse definitivamente resolver o problema? A CE, por exemplo. A CE, eu imagino que, na atual situação econômica, tem um valor de mercado que chegue bem próximo das nossas dificuldades. Por outro lado, a Corsã seria algo extremamente difícil de ser entendido na medida em que tem um espaço enorme ainda para ser percorrido do ponto de vista não só da distribuição da água, seu tratamento e captação, mas especialmente na área dos dejetos, onde o mercado é bastante promissor, a Corsã vem trabalhando fortemente, o Preston vem orientando a casa nesse sentido para que ela possa encorpar-se verdadeiramente mais. mas nós temos dificuldades, nós temos limites também para que isso aconteça. A sociedade se manifesta na Assembleia, por isso que eu citei, não só a aprovação de questões estruturais, mas as dificuldades de aprovar quatro propostas que o governador Sartori remeteu para a Assembleia Legislativa que dá conta do tamanho do Estado. Agora, não nos enganemos, para que a Maria e o José, que estão nos assistindo e ouvindo, possam imaginar que isso seja a solução de todos os problemas do Estado, porque nós não temos a possibilidade de mesmo que a Assembleia Legislativa aprovando esses projetos que estão lá e eventualmente outros que possam ser remetidos com o mesmo fim, mesmo ela aprovando, não significa que o Estado não tenha o passivo ficando nas suas contas a serem pagas. Então, não é uma solução, como você muito bem disse, de cafezinho. mas, vamos ser francos, na situação fantástica que nós estamos vivendo, do ponto de vista do tamanho do nosso rombo, só fazendo cafezinho em cima de cafezinho para passarmos o dia na posada. Eu falei em aumento de CMS, o senhor poderia, nesse final de ano, agora, deve ter projetado o que esse aumento de CMS em que alivia, em quanto alivia a situação que o Estado está? Dô-lhe um exemplo. É fácil de fazer esse cálculo. No início do ano, nós dissemos, clara e textualmente, o seguinte, o orçamento que foi aprovado em 2014, ele não condizia com a verdade da economia do Estado. Ele superestimava a receita, repito, e subestimava a despesa. E nós dizíamos claramente que o fosso, o rombo, era de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Ele veio a se confirmar com queda de receita tanto dos repasses federais quanto do nosso principal tributo, o ICMS, portanto, ultrapassando de longe os 5 bilhões e 400. dizíamos mais, dizíamos que com o ICMS nós imaginávamos arrecadar líquido para o Tesouro do Estado por volta de 2 bilhões de reais. Com essa nova realidade econômica, o sorvete derretendo cada vez mais, deve chegar a algo ao redor de 1 bilhão e 800. Não esqueçamos, quando nós projetávamos 2 bilhões ali atrás, tão logo ele tramitava na Assembleia Legislativa, com todas as dificuldades que seguramente advém daí, as opiniões, ninguém gosta de aumentar imposto, repito, eu projetava e nós projetávamos lá que isso significaria um terço do nosso déficit, pois hoje, nem um terço do déficit para 2016 representa a totalidade do aumento da carga tributária que nós vamos começar a tributar a partir de 1º de janeiro. De resto, Daniel, para encerrar rapidamente e concluir a resposta do Afonso, se nós tínhamos um déficit de 5 bilhões e 400. Se só no ICMS acresce-se mais 1 bilhão na medida que houve a queda da receita, 6 bilhões e 400, portanto, e se nós estamos projetando para 2016 4 bilhões e 600 de déficit originários em 2016, sem contar aquilo que nós deixamos agora de 2015 para 2016, numa conta simples de padeiro, como eu tenho procurado fazer, dá a dimensão de que o ICMS representa menos de 2 bilhões de reais de cash para dentro do Tesouro do Estado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, na sequência, eu prometo que eu passo a palavra diretamente para você, nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente hoje, entrevistando o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Antes do intervalo, eu interrompi a sua pergunta, então, por favor, fique à vontade para continuar conversando com o secretário. Ok, secretário, o negócio está mais para debate do que para a gente fazer qualquer tipo de pergunta. Quando a gente olha o Rio Grande do Sul e parece que essa percepção está vindo um pouco tardia, talvez até porque ela não foi muito transparente para as pessoas comuns, é de entender que nós temos uma curva ABC de problemas. O grupo A representa custo de pessoal e o custo de pessoal, se ele já é grande do ponto de vista dos ativos, ele é muito maior do ponto dos inativos. Inativo, primeiro, se a gente não pode colocar para a rua nenhum funcionário público da ativa, que dirá os inativos? E esses até a morte não tira da folha, porque ainda vem o pensionista para receber. Quer dizer, a situação ali é gravíssima. Hoje, 54% do que se gasta em folha é da conta inativos. Portanto, como isso aí existe chamado cláusula pétrea, não tem como remover, então eu quase que, ao fazer essa colocação, eu estou meio que respondendo as dificuldades que a tua pergunta enseja ao secretário. Quer dizer, aí nós já temos um gesso muito grande. Quando eu vejo o Estado de Santa Catarina, aprovar, apesar das discussões que houve dentro da LESC lá, aprovaram 14% de contribuição dos funcionários para a Previdência, e essa é só do regime de distribuição, não de capitalização, que compreende a complementar, ela ainda admite um crescimento de 1%, 1 ponto percentual, não 1%, a cada ano, até 2018. o que faz com que, se não resolve, atenua muito melhor a situação que no Estado do Rio Grande do Sul. Até que ponto o secretário da Fazenda pode influenciar na formação de um projeto e colocar na cabeça dos deputados que a ciência exata nesse momento tem que falar mais alto? Como é que o senhor vê isso? Bom, nós temos uma dificuldade que a cada ano ela se avoluma. O percentual de nativos, como dissesse bem, Gilberto, ele é maior do que o percentual daqueles que estão na ativa, universidade ativa. Por óbvio, aqueles que estão na inatividade cumpriram o seu papel de acordo com a lei, têm legítimos direitos assegurados e ninguém haverá de contestar em relação a isso. Era uma realidade posta, assim estava. Por outro lado, o Estado, como ente federado, ele tem algumas limitações do ponto de vista constitucional para fazer frente a algumas questões que dizem respeito a aposentadorias precoces, por exemplo, em algumas áreas que dependem obrigatório e forçosamente de uma avaliação e decisão por parte da União. E isso impõe... É lei federal. Isso nos impõe a obrigatoriedade federal. Isso nos impõe competência de lá. Isso nos impõe algumas dificuldades maiores. Por outro lado, é natural também que a gente tenha que considerar de que difícil é você também dimensionar qual é o tamanho das possibilidades que se tem para fazer esse tipo de alteração. Num primeiro momento, foi até difícil para dentro do próprio governo entenderem que o bicho existia e o tamanho do bicho e a feiura do mesmo. Depois, foi-se admitindo pouco a pouco a existência, o tamanho menor e que talvez não fosse tão feio. Hoje, a gente percebe que o conjunto do governo percebe claramente o tamanho, a feiura, a existência e o tanto quanto ele pode nos impactar. E a sociedade também começa a perceber. Eu acho que as oportunidades que eu me referia anteriormente, elas estão exatamente nessa linha que tu provocas. acho, sim, que vai se criar um clima para discutirmos e rediscutirmos algumas coisas no país. E, dentre elas, estas relações que fazem com que, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, uma boa parte daquilo que acresce na receita é consumido para si de forma autofágica. Nós somos 11 milhões de gaúchos e, lamentavelmente, nós não compartilhamos dos benefícios de crescimento frutudo do trabalho dos empreendedores ou do conjunto da sociedade. E isso, acho que tem espaço para discutir. E quer me parecer que a oportunidade é exatamente agora. Isso não significa fragilizar direitos adquiridos, isso não significa nada. Tivemos um grande espaço desde 88 até agora para perceber exatamente o que queríamos e não é para ir de 8 para 80 nem de 80 para 8. É encontrarmos razoabilidade de equilíbrio e perenidade nesse equilíbrio. Não sei se te respondo de forma específica as provocações adequadas que fizeste, mas me parece que dou uma ideia daquilo que penso e que eventualmente venho oportunamente. Mas o secretário, até eu vou me antecipar porque o secretário do Rio de Janeiro deu uma declaração que ela cabe exatamente dentro dessa preocupação. Ele diz assim, assim não vai dar. Ou mexemos na estabilidade ou mexemos no chamado direito adquirido porque o bolso que é o dever está menor do que o tamanho do direito das pessoas receberem. Então, esse impacto não adianta. Tem que receber, sim, mas eu não tenho como pagar. dentre os secretários de fazenda do Brasil, dentre aqueles que eu tenho alguma relação, alguns até de maior proximidade, e se encontra o secretário Júlio, eu li atentamente a sua entrevista no Jornal Carioca de grande repercussão sobre as suas declarações impactantes. Ele as reproduziu na reunião do CONFAS na sexta-feira próxima passada e eu estava presente. E logo depois de ele fazer a manifestação, eu tinha a oportunidade de fazer também nesse mesmo sentido que ele estava fazendo. Estava lá o ministro Levi da Fazenda, estava lá o que agora está saindo, o Fabrício Dantas, que é o seu braço direito, o secretário administrativo do Ministério da Fazenda, exatamente nesse sentido. Quer dizer, ele fazia... Olha, vamos discutir os assuntos de fundo, macros, aqueles que nos tiram todo dessa situação. E ele dizia mais, nós do Rio de Janeiro, muito rapidamente, somos o Rio Grande do Sul, de amanhã. É o efeito chimarrão. É o efeito chimarrão. Nós estamos falando aqui concretamente do fim da estabilidade do servidor público? Nós estamos falando de um processo de discussão sobre essas relações todas. Difíceis de serem avaliadas, discutidas, compreendidas, aceitas naturalmente. O governador já deu um sinal claro sobre isso. Olha, o governador fez uma declaração que causou bastante impacto, mas no conjunto das sociedades, seguramente, foi razoavelmente bem acolhida. Eu aplaudi. Até porque ela, em algumas circunstâncias de avaliação, ela foi descontextualizada. O que o governador quis dizer, sem querer aprimorar a sua declaração, é o fato de que lá fora, pessoal, lá fora, conjunto dos servidores, o bicho está pegando, as pessoas estão se desempregando, aqueles que tinham filho em escolas particulares estão voltando para a escola pública, aqueles que tiveram a ilusão de terem ascendido numa classe social com melhores condições e efetivamente deve ter acontecido, mesmo que por um curto espaço de tempo, agora estão enfrentando uma outra realidade. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está sem condições de pagá-lo adequadamente em dia, mas não esqueçam, vocês estão na perenidade da manutenção dos seus postos de trabalho e lá fora não é assim. Mas isso, desculpe, Afonso, só para a gente arredondar, isso significa também pode não ser assim logo mais adiante? Não, isso significa dizer, Marta, que um conjunto de situações como esta, não necessariamente esta, devem ser discutidas à luz da razoabilidade do bom senso. Não que eu esteja defendendo exatamente isto, é muito raso discutirmos, por exemplo, só vencimentos e atribuir como isso é a solução de qualquer problema. Eu, por exemplo, estive num debate radiofônico onde eu disse, mas vem cá, vamos discutir educação com uma razoável dose de bom senso, profundidade e não arbitrar de que educação e essa qualidade está somente diretamente e umbilicalmente ligada à questão financeira. Vamos discutir o difícil acesso, vamos discutir o número exíguo de alunos por cada professor que nós temos contratados no Estado, vamos discutir uma porção de questões como esta, as relações cada vez mais de difícil consertação entre alunos e professores, o afastamento dos pais, dos alunos, do educandário que deveria servir como se fosse um lugar a protagonizar efeitos positivos para a microregião onde é que a escola está, vamos discutir estas questões, aí você discute realmente métodos pedagógicos, enfim, agrega-se outras tantas circunstâncias que daí é discutir educação, é discutir ensino verdadeiramente, eu não sou técnico, mas eu queria participar de mesas de debate como essa até mesmo para me aculturar, o fato é que cada vez empobreço mais quando se discute tão somente rasteira e rasamente que é isso, não, não é exatamente isso a educação e que me parece que a sociedade está começando cada vez mais a perceber isso. Secretário, enquanto não vierem as reformas estruturais, não há ainda alguma coisa a se fazer em termos de contenção de gastos? O presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, numa entrevista que nós fizemos com ele, ele, claro, a situação da Assembleia é completamente diferente da situação do Estado, mas ele fez uma simulação seguinte, ele conseguiu reduzir os custos em 15%. Se o Estado conseguisse reduzir os custos em 15%, seria 9 bilhões de reais em termos, digamos, números redondos. E ele citou o exemplo de Pernambuco, que em todos os setores, em um posto de saúde, em outra repartição, colocou medidores, porque nós, no setor público, é reconhecido como grande desperdício de gastos, enfim, porque não tem um dono, quer dizer, todo mundo, enfim, acho que o dinheiro vem por aí mesmo, não há o que fazer ainda de reorganizar um pouco o Estado, enquanto não se consegue, digamos, uma solução mais estrutural, de cuidar mais dos gastos, mas em nível micro, inclusive, como se faz nas empresas, especialmente quando há crise. As iniciativas que Pernambuco patrocinou, quando da liderança do governador Eduardo Campos, por óbvio, provocaram efeitos positivos, basta andar por Pernambuco, no entorno de Recife, nas cidades da região, da Grande Recife, na região metropolitana, você verifica as diferenças na qualidade de vida das pessoas. mas tem algumas coisas que talvez a gente devesse considerar, Afonso. 15%, eu estou falando em mais de 20% de resolução dos custos do Estado do Rio Grande do Sul que esse governo em 2015 vai fechar dia 31 de dezembro. É impossível pensarmos em 15% na projeção que te faz a conta de pader, me permite assim, adjetivar, de 9 bilhões. De 9 bilhões. Por quê? Porque você estaria colocando o conjunto do orçamento do Estado como se fosse possível cortar 15% do conjunto do orçamento do Estado. Absolutamente irrealizável. Portanto, não há... E despesas obrigatórias. E despesas obrigatórias com o serviço público, contas permanentes de eliminação, de segurança, de limpeza, de água, enfim, que você não tem como afastar. O senhor não admite que há despediço do... Mas por 9, e é por isso que eu quero chegar a algumas coisas que talvez nos envolvam e nos façam também responsáveis por isso como cidadãos. Vamos um pouquinho mais longe, se me permitir. Nós temos um custeio projetado para o ano de 2015 de aproximadamente 5 bilhões e 300. Nós vamos economizar mais de 1 bilhão, portanto, isso dá 20%, que é o reflexo dos decretos do governador Sartori, das decisões do governador Sartori de redução de secretarias, despesas livres, que é o que nos compete fazer exatamente a gestão, a boa gestão, o gasto eficiente, a otimização desses recursos que são pargos e, ao mesmo tempo, está afeito a nossa discricionalidade de apertar, de segurar, de equilibrar isso ao critério e ao juízo do gestor, sob determinação do governador Sartori. Che, isso é um brutal mudança de paradigma do ponto de vista dos resultados da gestão pública. A presidente Dilma foi anunciar corte de cargos de confiança agora, só agora no seu segundo mandato, dez meses depois que ela estava eleita. O governador anunciou 35% dos cargos de confiança cortados. Isso é custeio. Eles impactam nos 20% dos custeios. Nós temos que cuidar, porque algumas pessoas poderiam, eventualmente, fazer a seguinte projeção, porque, em vez de cortar 20, não cortam 50. Sim. O que é custeio? Convênios com prefeituras. Por exemplo, transporte escolar, vai cortar? Alimento para preso, vai cortar? Iluminação das escolas, água, merenda escolar, vai cortar? Convênios com os hospitais, o custo para a saúde pública dos filantrópicos, dos hospitais municipais, você vai cortar? Isso tudo é custeio. Isso está dentro dos 5 mil e pouco. Tem como cortar mais? Por óbvio, nos primeiros meses, houve uma grita generalizada, porque estávamos habituados, sob certos aspectos, com uma realidade faceira, permissiva, para não adjetivar mais fortemente do que acontecia no ano passado. Deixa eu aproveitar essa colocação do Afonso, acho que devemos aprofundar. O Afonso tem razão na maneira como ele expõe isso, com grau de eficiência, com grau de eficiência, a gente reduz. Eu faço parte de um grupo de estudos, independente desse que nós temos aqui, que é o Pensar Mais, onde a gente reúne algumas pessoas que trabalham diretamente com isso, faço parte do grupo do MBE, que é o Movimento Brasil Eficiente, que tem a coordenação do Paulo Rabelo de Castro, economista. O estudo que é feito e que já foi colocado à disposição até dos candidatos à presidência da República, no caso ainda era vivo o Eduardo Campos, o Aécio e a própria Dilma através do Guido Mantega, mostramos o programa em todos os seus detalhamentos. Para que tu tenhas uma ideia, ele chegava ao final de quatro anos, ou seja, de um mandato de governo, a uma economia equivalente a 50% do PIB, só com grau de eficiência, diminuindo todas as esferas burocráticas onde ela é possível. isso pode ser estendido inclusive aos estados e nós queremos até fazer isso, então, dentro desse nosso bate-papo aqui, já estou me colocando à disposição até como um voluntário. Eu entro como um voluntário, não vou para receber nada, para mostrar o programa e onde ele pode ser efetivo. E ele pode ser efetivo através de um conselho de gestão fiscal. Não é criar mais um órgão, é simplesmente já botar em cima daquilo que já existe na própria Constituição Federal e do Estado. Cria-se o conselho e tudo passa antes pelo conselho e antes da despesa acontecer, que é um agregado importante, importantíssimo, número um da lei de responsabilidade fiscal. Olha, Gilberto, se tu não tens essa informação, eu quero te levar a ela com todo o prazer porque eu vivo e respiro o Rio Grande do Sul e respiro o Brasil nessa questão da eficiência. Olha, primeiro agradeço a possibilidade e estamos à disposição tua e de todos aqueles que eventualmente têm a colaborar e como têm para enfrentarmos essa situação que nós estamos nos deparando todos. É o conjunto da sociedade gaúcha. E até porque a lei de responsabilidade está aí para ser votado, vamos agregar. Pois não, eventualmente e momentaneamente eu na condição de secretário e até o Sartori na condição de governador. Mas o Estado está fazendo esse enfrentamento como um todo. O Conselho ou o Conselhão antes de nominar de Conselhão seguramente vai ser reinsetado logo ali adiante. E que deve ser de gestão fiscal. Talvez nós tenhamos aí mecanismos da forma como ele for organizado e não compete à Secretaria da Fazenda produzir essa nova roupagem do Conselho. Talvez ele possa incluir situações como esta ou grupos como este que dizem respeito à gestão fiscal e que nos seria um bastão oportuno. Que não é de aconselhamento e sim de gestão. Poderíamos auxiliar sobremaneira. Mas tem uma outra circunstância que vale para responder a tuas indagações e terminar naquelas que o Afonso houvera feito anteriormente. Nós todos temos não necessariamente eu e tu mas nós todos temos responsabilidade por essa realidade. Como cidadãos por sermos eleitores por eventualmente termos disputado eleição eventualmente por ocuparmos cargos públicos independente de partido por termos os nossos partidos ou as nossas simpatias eventualmente passados por dentro do Palácio ou da Assembleia Legislativa. mas também tem uma outra coisa que ela é nossa da população brasileira. Parece que a prefeitura ou ente pública a coisa pública é de ninguém. É de ninguém. Estado é meu é teu é igual de cada um de nós dos 11 milhões e essa percepção ela acaba fazendo com que a gente seja um tanto quanto leniente permissivo com as coisas que são de todos nós. E por outro lado nós também temos aí uma sociedade bastante conflituosa onde a disputa e a individualidade muitas vezes se sobrepõem por óbvio isso também faz perceber e é infundido um tanto quanto por não dá nada isso não dá nada quer dizer o pichar não dá nada o roubar um tênis não dá nada bom se isso não dá nada vai ampliando-se a liberação e a permissividade para coisas maiores. Bom são coisas a serem descurtidas por óbvio mais de fundo e não por alguém que é um neófito que nem eu que tem tão somente no raio das suas preocupações. Secretário já que a gente entrou nesse terreno mais da responsabilidade de cada um eu acho que é uma curiosidade de muita gente eu vou lhe transmitir o senhor é um deputado eleito o senhor poderia estar tendo uma entre aspas vida mansa na Assembleia Legislativa se é que a vida dos legisladores hoje está mansa mas o senhor não precisava ter encarado esse bicho tão feio como o senhor acabou de chamar o rumo das finanças públicas o que que o motivo o que que o motivou aceitar o convite o senhor certamente sabia talvez não na sua inteireza mas tinha uma boa ideia da situação o que que o motivou aceitar o convite e o que que o mantém na Fazenda até hoje e quais são os seus planos lá são são diversas coisas sempre é um somatório de coisas né Marcos mas eu te agradeço a pergunta como todas que foram feitas até aqui mas esta que me permite compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo e vendo exatamente essa situação uma diz respeito a uma insatisfação comigo mesmo começo por ela eu no mandato de 94 98 eu tinha me mostrado e me colocado numa condição de maior autonomia do ponto de vista da minha opinião em relação ao partido em relação a tudo aos projetos que me tramitavam eu sempre fui leal e fiel quando na oposição ao meu partido eu fui sempre leal e fiel quando na situação eu estou lá para encarar aquilo que deve ser situação é situação oposição é oposição por óbvio sem compactuar com coisas equivocadas não é verdade mas felizmente para mim os meus governos os governos do meu partido por mais crítico que eu possa ser eventualmente sobre uma situação ou outra sempre tiveram uma postura bastante adequada do ponto de vista ético e moral fico feliz por isso e não me arrependo de ter apoiado o governo Brito também não me arrependo de ter feito a boa e justa oposição ao governo Olívio e ao governo Tarso entendeu mas com limites nessa oposição de responsabilidade na época muitas vezes eu votava sozinho na assembleia contra ou a favor podia ter galeria cheia nesse último mandato no ano próximo passado eu parafrasando o falecido Fernandão eu teve momentos que eu te confesso que eu fiquei na zona de conforto e hoje me incomoda muito tanto é que eu estou pela décima vigésima enésima vez dizendo isso publicamente quer um exemplo ninguém é contra os aumentos da segurança pública ninguém desconhece que eles ganham pouco ninguém desconhece por óbvio que tem que se fazer outras considerações levar outras circunstâncias em consideração o projeto foi para a assembleia eu sabia que aquilo era ilegal eu tinha noção que aquilo ia impactar de uma forma brutal do ponto de vista financeiro a galeria estava cheia todo mundo ia votar a favor a base firme 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 com o governador Tarso ano de eleição disputando o mandato do deputado federal não que eu estava pensando no voto e imediatismo do voto verdadeiramente eu sou um pouco apartado disso senão eu não teria aceito a condição do secretário e sempre fui assim desde a primeira vez até porque os meus mandatos os três mandatos de prefeito de Campo Bom perguntar lá sabe que eu não sou muito de estar fazendo frufru pra cá frufru pra lá eu não gosto disso eu acho que isso não é a boa política ela não é nesta comigo e o meu espelho e não é nesta com o meu cidadão por mais que ele possa contrariar aquilo que eu penso ou eventualmente decido fazer o fato é que eu fiquei na zona de conforto e acompanhei a maré porque que eu vou votar contra porque que eu vou falar contra ou seja o senhor aprovou o projeto aprovei o projeto o orçamento eu subi da tribuna é um absurdo tá super estimado tá subestimado tem equívoco aqui tem equívoco acolá chegou na hora da votação votei a favor do projeto do orçamento eu fiquei mal comigo eu tenho 40 anos de vida pública eu me elegi com 18 anos e 76 no MDB eu fui presidente desse partido eu me impunho também alguns limites em relação a essas coisas e eu não gostei de mim verdadeiramente não gostei não quero repetir mais isto então isto foi uma situação que me fez o seguinte tem que aceitar e quando o governador me fez o convite não foi convite simplesmente o convite para um aniversário para um coquetel não foi uma missão eu fui vereador com o Sartori ele em Caxias eu em Campo Bom em 76 nós fomos prefeitos por um período juntos nós fomos deputados juntos ele foi líder eu fui vice-líder depois eu tive inúmeras participações na sua campanha talvez tenha sido um dos primeiros políticos do PMDB a ir a Caxias quando ele ainda era prefeito antes bem antes de terminar o seu mandato e dizer tu ganha a eleição tu é meu candidato se tu não me desautorizar eu começo a trabalhar internamente e assim eu fiz porque ele não me desautorizou coordenei a pré-candidatura dele na disputa interna com o grande e bravo companheiro Paulo Zilkowski tivemos uma vitória esmagadora internamente o somatório das duas correntes propiciaram uma bela campanha e um belo desempenho do Sartori também chegamos à eleição como é que eu vou dizer que não? secretário secretário o senhor falou várias vezes em fazer conta de padeiro e nós dois daqui a pouco vamos ser acusados de como é que chama apropriação indébita de profissões não querendo terapia de bar o senhor está cumprindo uma autocontrição é isso que o senhor está nos dizendo? secretário só essa resposta por favor para a gente poder encerrar pois não eu não posso por óbvio ficar somente nessa situação tem todo esse histórico de relação de responsabilidade e confessadamente eu nunca fui cargo de confiança de governo nenhum certo? é pela primeira vez que eu sou mesmo em paralelo com o mandato de deputado federal e felizmente bem votado bem mais de 150 mil votos eu me sinto um pouco responsável por isso que está aí embora eu não tenha decidido entende? então eu quero dar um pouco a minha contribuição então um pouquinho de autocontrição um pouquinho sim tem que admitir mas não dá para dizer que isso é a maior motivação mas eu me imputo um pouco esse negócio entendeu? deixa eu errar um pouco pela minha cabeça pelo conjunto daqueles que estão nos auxiliando e que são da melhor qualidade aliás o conjunto dos colegas da Secretaria da Fazenda do Estado são reconhecidamente no Brasil inteiro algo de escola de excelência e fico feliz em poder fazer parte daquilo lá ok obrigado pela sua participação Secretário da Fazenda Giovanni Feltz agradecemos a presença dos nossos convidados que participaram brilhantaram aqui o nosso programa de hoje e também a sua audiência em casa lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site tve.com.br e também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente na nossa página no Facebook o endereço é facebook.com barra Frente a Frente TV uma boa noite boa noite e aí Tchau, tchau.